E aí, tudo ótimo? Aqui é o Danilo, o MC Marombado, e eu tô aqui pra trazer pra você a coreografia da minha nova música, Abracadabra. Tô aqui com as minhas lindas bailarinas, a Luísa, a Andressa, e fica ligado, porque com certeza eu, elas, nós vamos te feitiçar. E com seu sorriso, hoje eu vou sonhar, o seu movimento não pare de lembrar, vou te enfeitiçar, vou te enfeitiçar, vou te enfeitiçar, te enfeitiçar, te enfeitiçar, roubei seu coração, como Alibaba, mas você me seduziu, dançando devagar. Vou te enfeitiçar, vou te enfeitiçar, vou te enfeitiçar, te enfeitiçar, te enfeitiçar, e com seu sorriso, hoje eu vou sonhar, o seu movimento não pare de lembrar, vou te enfeitiçar, vou te enfeitiçar, vou te enfeitiçar, te enfeitiçar, roubei seu coração, como Alibaba, mas você me seduziu, dançando devagar. Vou te enfeitiçar, vou te enfeitiçar, vou te enfeitiçar, te enfeitiçar, te enfeitiçar. Sim, sim, salabim, sim, salabim, sim, salabim, vem pra mim, vem pra mim. Sim, sim, salabim, sim, salabim, sim, salabim, vem pra mim, vem pra mim. Abra, cadáver, esperança! Tchau, tchau. E com seu sorriso hoje eu vou sonhar O seu movimento não pare de lembrar Vou te enfeitiçar, vou te enfeitiçar Vou te enfeitiçar, te enfeitiçar, te enfeitiçar Rompei seu coração como Alibaba Mas você me seduziu dançando devagar Vou te enfeitiçar, vou te enfeitiçar Vou te enfeitiçar, te enfeitiçar, te enfeitiçar Com seu sorriso hoje eu vou sonhar O seu movimento não pare de lembrar Vou te enfeitiçar, vou te enfeitiçar Vou te enfeitiçar, te enfeitiçar, te enfeitiçar Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim